Bota essa C4 no chão, pelo amor de Deus Piriá, pode macetar que tá todo mundo aí Pode macetar que tá todo mundo aí, Piriá, leva o dele Situação 3, 2, 2, vem o Lube Levou mais um, a gente tem jogo, hein Levou mais um, a gente tem jogo O Lube tá em meio a smoke, atira no falha, ele tá na sua frente Pelo amor de Deus, consegue boa iluminação Só sobrou o KNG, bom flick, ele leva o primeiro Sobrou num V1, KNG e Bolt Os Bolt e KNG Um V1 por aqui É o vilão, C4 tá plantado, Bolt já sabe da existência Errou o flick e KNG Mas saiu vivo Uma glória, vem KNG Pela esquerda, Bolt, você vai vir por cima Vai vir pelo lado, KNG Ou a lenda Ou a máquina Pode clipar Round nosso Por aqui